A IU, que é o braço antidoping da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo, suspendeu por 16 meses o Thiago Brás, brasileiro campeão olímpico do salto com vara. O Thiago foi pego no doping meados do ano passado e estava suspenso provisoriamente desde julho. Ou seja, ele está sem competir já faz quase um ano. Ele não tem índice para os Jogos Olímpicos de Paris e teria que fazer esse índice até o dia 30 de junho. A suspensão em primeira instância e o Thiago já está recorrendo na corte arbitral do esporte, mas dificilmente ele vai conseguir reverter essa decisão até o dia 30 de junho, que é o último dia que ele precisa saltar 5,82 metros para conseguir o índice para os Jogos Olímpicos de Paris. Além de campeão olímpico em 2016, o Thiago também foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e era um dos poucos atletas do atletismo capazes de brigar por medalha nas grandes competições. A gente já procurou a assessoria de imprensa do Neymar, que atende o Thiago Brás, para perguntar o outro lado para ele. Nas próximas horas, o advogado do Thiago, que é o Marcelo Franklin, deve soltar uma nota comentando a suspensão. Tchau!